para o governo de São Paulo retirar moradores das áreas de risco em São Sebastião. O governador Tarcísio de Freitas ressaltou agora de manhã que prefere convencer os moradores. Vamos acompanhar. Ontem, a gente na Barra do Saí, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, uma senhora chorando, me aborda e disse o seguinte, meu pai não quer sair da casa, a nossa casa vai cair. Me ajuda a convencer meu pai. E a gente está lá tentando convencer o pai dela a sair. Um pouco mais tarde, a gente estava em Juqueí já fazendo, na Praia Preta, na verdade, na entrada da Praia Preta, fazendo ali a remoção do material para a rodovia. Tem duas casas que estão em situação crítica, vão cair e o caseiro está lá. E o caseiro não quer sair. Não quer sair de jeito nenhum. E aí a gente, então, entrou com essa ação na justiça para isso. A gente vai tentar convencer, vamos usar todos os argumentos, vamos tentar acolher, vamos tentar mostrar que eles vão ser abrigados, vamos mostrar que a gente vai proteger o patrimônio, que a gente vai garantir a segurança. Em último caso, a gente vai fazer a remoção. Diogo Schopp, a gente viu aí a preocupação do governador Tarcísio, né, com essas pessoas que não querem sair das suas casas, ou como ele falou ali desse senhor que cuidava da casa. Então, é difícil fazer essa remoção, né, porque realmente tem gente que tem muitos receios, mas o pior deles é de perder a vida, né, porque ainda pode haver risco nesses locais, né. Claro, Cláudia. As pessoas se apegam, e não sem razão, né, ao lugar que elas moram, muitas vezes conquistada duras penas, às vezes construído ao longo de anos, né, uma melhoria aqui, uma melhoria ali, né, nas condições da casa, né, no conforto da residência, quer dizer, são economias de anos das pessoas que muitas vezes elas aplicam nesses lugares. E essa é uma grande questão para essas tragédias que acontecem, né, são tragédias que exaltam, né, aumentam ainda, amplificam a percepção da desigualdade social que existe no Brasil, porque normalmente, nas maiores afetadas, são pessoas mais pobres. Muitas vezes são também quem mais vive e tem residências em áreas de risco. Existe uma estimativa de que 10 milhões de brasileiros vivam em áreas de risco. E muitos deles vivem em áreas de risco que, mesmo com obras de engenharia, não se conseguiria garantir uma segurança desses locais. Então, são lugares onde a única solução é mesmo a remoção, é mesmo convencer as pessoas a sair dali e ir para outro lugar mais seguro. Mas, para isso, precisa ter uma política pública muito consistente para que as pessoas realmente tenham um incentivo, percebam que elas poderão ir para um lugar melhor. E isso, obviamente, passa por uma política habitacional consistente. Então, é uma realidade. O aquecimento global, as mudanças climáticas, os eventos extremos do clima como esses são uma realidade. E é preciso, além de tentar combatê-los, mas é preciso também conseguir lidar com as causas. Então, se adaptar às novas realidades. E essa questão das áreas de risco é realmente um grande problema. E convencer as pessoas a sair, como mostrou o governador Tarsísio, é realmente um grande desafio. Pois é.